Dia 22 de agosto de 1791 marcou o início da revolta de escravizados autolibertos contra o domínio colonial francês no Haiti, que mais tarde ficou conhecida como Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana foi comandada pelo general militar e revolucionário líder Toussaint L'Overture, que transformou a rebelião dos escravizados em um movimento revolucionário. Hoje em dia L'Overture é considerado como o pai do Haiti. A Revolução foi a única revolta dos escravizados que levou à fundação de um Estado livre da escravidão e governado por ex-cativos e não-brancos. A Revolução Haitiana é um dos momentos mais decisivos da história do Novo Mundo. Novo Mundo era um dos nomes dados ao hemisfério ocidental, mais especificamente ao continente americano. E os efeitos desta revolução foram sentidos em todas as Américas. Os acontecimentos revolucionários em São Domingos, assim como era chamado Haiti, geraram um impacto significativo na Europa, mas especialmente na França. A França dependia fortemente da ilha de São Domingos. Isso porque a ilha de São Domingos proporcionava à França um grande retorno econômico e financeiro, com a produção de açúcar, café e também com o tráfico de escravizados. Os generais negros proclamaram São Domingos independente da França e restauraram o nome de São Domingos para Haiti, que significa Terra de Altas Montanhas, em 1804. E para a França reconhecer a independência do Haiti em 1825, ordena que o governo haitiano pagasse 150 milhões de francos. No contexto atual, o Haiti é visto pelas lentes da pobreza e do desastre. Mas é importante referir que foi a Revolução Haitiana que desafiou o iluminismo europeu, que havia estabelecido que a igualdade e a liberdade estavam reservadas somente para homens brancos. Por isso, é importante falar que o Haiti é relevante para a história da humanidade e também para a história do panafricanismo. Você sabia sobre a Revolução Haitiana? Deixa aqui nos comentários e não esqueça de me seguir para mais vídeos sobre África e sobre cultura preta.